A Vime Veículos de Guaxupé realiza neste fim de semana um feirão especial de carros novos e seminovos em Guaxupé. O evento também lançará o novo carro da marca italiana Fiat, um modelo 2019 de nome e aparência bastante imponentes. Cronos, na mitologia grega, o mais jovem dos 12 titãs, Deus do tempo eterno e imortal. O personagem dá nome ao novo carro da Fiat, imponente e forte, assim como um personagem da mitologia. O Fiat Cronos é a versão sedã do já conhecido Argo, com visual inovador, inspirado no Alfa Romeo Giulia, é o lançamento da Vime Veículos em Guaxupé. Ele tem a versão manual, 1.3 na versão GSR, todos esses dois com 109 cavalos. E depois a versão Precision 1.8 manual, com 139 cavalos, e o Precision automático, com 139 cavalos. Então a gente hoje tem diferencial de mercado, roda de liga área 17, banco em couro, é um carro que entrou no mercado para ficar. Ao entrar no carro, você já nota as diferenças. A porta funciona com um sensor de presença. Basta se aproximar com a chave no bolso, que ela destrava. Para ligar o motor, é só apertar o botão. É o sistema Keyless, do inglês, sem chave. E entrar nele, é conhecer um mundo de inovações. Esse painel, ele já vem com a central multimídia, tá? Esse exclusivo, Precision 1.8 automático, ele vem com controle de estabilidade e o start-stop. Start-stop, a hora que esse carro estiver parado no semáforo, no congestionamento, esse carro vai desligar. Seu ar-condicionado vai continuar ligado, sua música vai continuar tocando, porém o motor vai desligar. Isso é menos combustível, economia de combustível. A câmera de ré acompanha a manobra do carro na hora que você for estacionar, mais o sensor de estacionamento por bip de presença. Além do câmbio ser automático, você tem a função borboleta, que é o mesmo hoje usado em carros de Fórmula 1, tá? Você pode estar reduzindo ou aumentando essa marcha. Ele vai acompanhar o que você precisar. Não querendo essas duas opções, podemos colocar ele no manual. Também trabalhamos só manualmente. Além dessas tecnologias, o carro tem um porta-malas de 525 litros. E mesmo não sendo visualmente tão grande, é bastante espaçoso e confortável. E quem quiser adquirir o seu, deve esperar até sábado, quando ele será lançado no Brasil. E o feirão Vime, que começa hoje e termina no sábado, lançará essa inovação aos clientes de Guaxupé. Nós estamos já com o teste de drive disponível na versão 1.8 automática, para o cliente andar, fazer o teste, ter todo o conhecimento de motor, tecnologia do carro. Estamos trabalhando com taxa zero nesse feirão. E no sábado, para recepcionar nossos clientes, nós vamos estar servindo um café da manhã. A Vime funciona hoje e amanhã até às 6 da tarde. No sábado, a loja funcionará das 8 da manhã até às 5 da tarde. A revendedora Fiat fica na Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 677, no Distrito Industrial.